Olá pessoal do canal, e aí como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com a graça e a paz do Senhor. Eu estou muito bem, graças a Deus. Como vocês sabem, eu ainda estou aqui no sítio de férias e mostrando para vocês aqui um pouco do meu interior aqui na Paraíba. Vou mostrar para vocês hoje esse rio aqui, que fica em um sítio vizinho lá onde a gente mora, porque nesse rio eu quase que morri afogada uma vez. Eu vou mostrar para vocês o local exato que foi e vou mostrar também um pouco aqui da região, do local. Esse é um lugar que foi inabitado há alguns anos atrás devido à cheia do rio, né? E quando o rio enchia, ele invadia as casas. Na época de cheia, na época de inverno, invadia as casas e prejudicava muitas pessoas e podia ocasionar tragédias, né? Como a gente vê aí, infelizmente, em vários lugares do nosso país. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouco desse rio hoje. É o rio Mulunguzinho, fica aqui próximo ao sítio Agrovila, que era o antigo sítio Mulunguzinho, né? Aqui ao fundo, como vocês já podem ver, é uma ruína da igreja católica do sítio local, que existia aqui quando era residido aqui o local. E há também outras, como a gente chama aqui, taperas, né? Taperas de casa em volta do rio, em todo o rio, que ficaram inabitadas quando retiraram a população daqui. O pessoal que morava aqui, ele foi retirado pelos órgãos competentes e foi colocado em um sítio vizinho aqui, mais para cima, longe do rio, que se chama Agrovila Mulunguzinho. O pessoal fica lá mais seguro e todos estão bem agora, né? Tem uma melhor infraestrutura, né? Isso. Fica o rio no seu fluxo normal, sem prejudicar ninguém. E as pessoas também bem, cada uma em suas casas, né? Vou mostrar aqui um pouco do local para que vocês acompanhem comigo, tá? Bora lá para o vídeo. Ó, pessoal, como vocês podem ver, aqui tem essas duas pontas, né? Na verdade, apenas essa está inteira. Aquela dali do outro lado é só uma ruína, só tem mais pedras, porque já foi levada pelo rio. Pelo rio em uma das secas que deu. Eu vou tentar me aproximar lá para mostrar para vocês como é lá. Quando o rio dá cheia mesmo, sai arrastando tudo que tem pela frente. E quando o serviço não é bem feito, né? Bem elaborado, até a ponte leva. Eu vou tentar ir até lá para mostrar para vocês. Ó. Quando esse rio está cheio, é impossível para a gente passar por aqui, né? Por onde eu estou passando agora. Olha. Só ruína dessa antiga ponte. Eu lembro que... Que... Ai, meu Deus, um trovão. Eu lembro que quando o rio enchia, a gente vinha pescar. Vinha também tomar banho. Mas olha como está a situação agora. Está seco, né? Tem só esses pocinhos que se formaram. E aí... E está aqui, ó. Aí, como essa outra ponte, essa outra passagem de água, ela foi levada pela água no tempo de cheias, aí foi construída essa aqui, ó. Que é a atual onde a gente passa. Vou voltando aqui para mostrar para vocês lá de cima como que é. Gente, eu estou dentro do rio, ó. É porque o rio está praticamente seco. Estou passando aqui por dentro do rio mesmo. Estão aqui as bueiras dele, ó. As bueiras da ponte. Que é por onde a água passa quando o rio enche. Mas faz tempo que a gente viu uma cheia para... Uma cheia bonita para... Para encher todo esse local. Vou aqui de cima para mostrar para vocês. Essa nova ponte. Nova em triaspo, né? Ela já é antiga já. Olha aí. Está dando... Está trovejando, pessoal. Acredita que vai cair uma chuva. Olha como está o tempo ali. Olha, essa é a ponte que a gente passa atualmente. Ela também... Dá para perceber ali que já está um pouco... Deteriorada. Embora não tenha tido... Cheias, né? No rio. Mas já dá para perceber aqui, ó. Olha como está laxado. Está vendo? Desgrudou até ali da parede mesmo. Aqui também. Eu estou até com medo de pisar aqui. Não sei como é que está... A situação. Mas olha aqui o trinco. Está vendo? Aqui é de que se vier uma... Cheia mesmo no rio... Ela não aguenta, não. Olha aí, ó. Como o rio está seco. Esse local aqui, pessoal, ele... Ele era habitável, ó. Aqui as redondezas do... Desse rio. Tinha várias casas. Inclusive ali, ó. Estão vendo ao fundo. Aquela ali é uma ruína de uma igreja católica. É uma das que tem próximo. Só para vocês terem ideia. Aqui há anos atrás... Quando o rio... Enchia... As casas eram invadidas pela água. E os moradores ficavam no sufoco. Com a... Enxurrada da chuva, da água. E também, vendo a hora, aconteceu uma tragédia, né? Morrer alguém. Algo do tipo. Quando isso acontecia, os órgãos competentes, prefeitura, estado... Não lembro qual foi o órgão responsável que retirou esse pessoal daqui. Foi construído assim, ali acima. Subindo aqui, tem um sítio... Tem o... Comunidade da Agrovila. Que era o pessoal que morava aqui nessas redondezas. Foi construído pelo governo. As casas lá. Para o pessoal sair dessa área de risco. Eu nunca mais vi esse rio dar uma cheia. Que a chuva não é suficiente. Mas... Para não arriscar, né? Quando der... O pessoal ficar desabrigado. Ou acontecer alguma tragédia. Olha, gente. Eu vou agora... Aqui por dentro do rio. Por todo esse local aqui. Eu pescava com minha mãe. Eu lembro que era... Eu, minha mãe. A Nana. Que era uma vizinha nossa. Olha, gente. Que tristeza, ó. Isso aqui é ossada de... De animais. Aqui tem outro bem mais recente, ó. Ainda tá com o couro ali. Ó, ossada de animais que morreram. Acredito que dá fome. Porque a seca tava terrível. Aqui no local. Fizeram até um caminho ali pro rio. Passar. Pra juntar um pouco de água. Mas... Mas... Mas sem sucesso, ó. Tá seco. Tá seco, seco. Ó, só tem um pocinho ali. E eu vou ali, pessoal. Até o local. Onde... Uma vez eu quase que morri afogada. Dou o primeiro graças a Deus. Porque ele sabe o dia... E a hora, né? E... Agradeço também a... A vizinha que... Que me salvou, praticamente, né? Me puxou pelos cabelos. Tem uma... Vaca ali. Eu não sei se a vaca é brava. Olha aí. Mas eu vou chegar bem ali próximo. Acho que ela não é brava, não. Porque ela tá assustada comigo. Os bichinhos. Ó, a ruína que eu tinha mostrado pra vocês da igreja é logo ali, ó. Eu vou até ali. Pra mostrar pra vocês onde é o... Onde era o poço. Olha aqui, pessoal. Cheguei aqui, ó. Mudou muito aqui. Deixa eu subir mais pra cá, pra cima. Mudou bastante. Mas eu lembro bem. Ó. Como a gente percorria todo o rio atrás de poços com água pra ver se encontrava peixes. Aí a gente parava sempre que encontrava. Aí minha mãe ficava com a Nana, que era com uma rede chamada Três Maio, que era a que a gente pescava. E eu ficava brincando na água. Por um descuido, eu era fundo o poço, ele cheio, ele é fundo. Eu, criança, não disse numa hora de descuido, eu escapoli, como a gente diz aqui dentro, ó. Escapoli e fiquei agoniada batendo com os braços, né? Pra ver se conseguia sair. Mas não teve jeito. Quando minha mãe virou as costas, virou de costas pra mim. Aliás, a Nana, eu tava boiando de cabeça debaixo d'água. E a Nana me puxou pelos cabelos. Graças a Deus e segundo a ela, né? E nesse dia, eu nem sequer entrei margem da água, de tanto medo que eu tive. Olha aí. Todo esse rio aqui, gente, eu percorria com minha mãe, com a Nana, com a filha dela que a gente vinha. Tinha água, tinha bastante água nos poços. Tinha peixe. Eu lembro que tinha, era cheio de pedrinhas. É porque não tinha essas ilhas assim que se formavam aqui, não. Era mais plano. E tinha umas pedrinhas que davam um camarão que a gente chama de aratânio. Aí a gente pegava bastante. Pegava na pulsar, que era um instrumento usado pra gente pescar. Era muito bom. E esse rio aqui, ele não é tão próximo lá onde a gente mora, não. Pra vir a pé, né? Pra vir de mar, tá tranquilo, de boa. Mas a gente vinha a pé. E além de vir a pé, a gente também percorria todo o rio. Às vezes a gente subia até depois da ponte. E vinha descendo por aqui. E ele vai fazendo curva. E entrava em outro rio, em outro açude. E assim a gente percorria o dia inteiro. A gente saía de manhã. Só tava tardezinha. Naquela época, a gente... Eu criança, né? Não sentia tanto. Mas hoje, quando eu paro pra pensar no quanto que a gente andava... Nossa, meu Deus. Eu acho que hoje seria difícil, viu? Pra mim... Pra mim vir. Porque... É complicado, viu? Mas... São lembranças da infância, né? Que a gente vai guardando. E eu não me arrependo de ter vivido tudo isso. E é isso aí, pessoal. Como vocês viram aí... É um pouco aqui da... Da história local, né? Desse rio em si que eu vou... Que eu mostrei pra vocês. Estão vendo aí por um ângulo melhor. Tô aqui em cima. Já próximo de onde a gente vai pegar a moto pra ir embora. É um local com muitas histórias. Acredito que pra muitas famílias que moraram aqui há anos atrás. Que lembra muito... É... A infância de muitas pessoas, né? Em alguns momentos tristes e em outros felizes. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tá. Tchau, pessoal.